Olá, boa tarde. A presidenta Dilma Rousseff está hoje no Rio de Janeiro para acompanhar a final da Copa do Mundo. Ela também recebeu para um almoço chefes de Estado e de governo que vão assistir ao encerramento do Mundial de Futebol. Vamos ao vivo ao Rio de Janeiro, onde está a repórter Isabela Azevedo, que tem mais informações. Boa tarde, Isabela. Olá, Daniela. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Acabou já o almoço entre a presidenta Dilma Rousseff e os chefes de Estado e os chefes de governo que vieram acompanhar a final da Copa do Mundo. Durou aproximadamente uma hora e o Itamaraty alterou a lista de convidados que confirmaram presença. Diferentemente do que eu havia dito antes, não são nove chefes de Estado e chefes de governo, não são dez, na verdade, chefes de Estado e chefes de governo, e sim nove representando oito países, inclusive a Alemanha, uma das finalistas aqui do torneio. E o clima em volta do Maracanã já está bem animado. Argentinas e alemães fazendo festa, muita festa, nos bares em volta aqui do estádio, entrando já ali no Maracanã. Principalmente argentinos, Daniela, muitos argentinos nas ruas aqui do Rio de Janeiro. Lembrando que a prefeitura do Rio fechou as vias próximas, estacionamentos próximos ao Maracanã, desde as 11 horas da noite do dia anterior, de ontem já estão fechados. A passagem só está liberada para pessoas que moram aqui na região, ainda assim com comprovante de residência, profissionais credenciados pela FIFA e torcedores com ingresso, é claro, que vieram assistir o jogo. E a segurança também foi reforçada, a segurança pública, 26 mil homens estão trabalhando neste final de semana para garantir a tranquilidade da final da Copa do Mundo. Entre eles, 14 mil policiais militares, mil policiais federais e 800 homens da Força Nacional de Segurança. O jogo é logo mais às quatro horas da tarde. A presidenta Dilma Rousseff vai participar do encerramento, entregando inclusive a taça à seleção vencedora. Daniele. Obrigada, Isabela. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.